salve galera do estilinho esportivo, galerinha do facebook, galerinha do whatsapp, galerinha do instagram e a galera que segue o canal do grupo bertioguense de estilinho esportivo aqui no youtube eu sou o João Baltazar do grupo bertioguense de estilinho esportivo de Bertioga, São Paulo no vídeo de hoje eu venho mostrar para vocês os troféus que serão dados na premiação da quinta edição da Copa Caissara de estilinho esportivo Bertioga 2023, como eu estava dizendo, os troféus que serão oferecidos como prêmio na quinta edição da Copa Caissara Bertioga 2023, são troféus de fabricação artesanal feitos aqui na Puma Slingshots, antes da primeira edição da Copa Caissara nós optamos por aqueles troféus de acrílico, uma placa de acrílico com uma gravação a laser, uma furquilha, tudo, mas isso aí o próprio desenho já caiu na mesmice, o tipo de troféu também ficou sem graça, quase não aparece o desenho, então nós optamos por fazer um troféu troféu de forma artesanal que identifique a atividade, então nós optamos por uma furquilha estilizada em cima de um pedestal preto e vai aquela etiqueta lá, adesiva lá com o nome da competição, a categoria e a colocação do atleta, então nós optamos por fazer esse tipo de troféu e mesmo porque é uma coisa artesanal, uma coisa feita especialmente para aquela competição e nós optamos também por usar um determinado modelo de troféu apenas em três ou quatro competições no máximo para não ficar também na mesmice, então esse modelo de troféu que está aqui atrás, já foi usado nas competições anteriores essa vai ser a última vez que nós vamos usar ele, tá bom? então as próximas competições da sexta Copa Caixa e em diante os troféus já vão ser outros, a cada duas ou três, ou quatro no máximo nós vamos mudar o modelo do troféu, para não ficar na mesmice não ficar igual aqueles troféus de baseada que o pessoal dão de prêmio por aí, tá certo? os troféus são feitos aqui dentro do maior capricho possível, né? a gente procura dar um bom acabamento nele, trabalhar com material de primeira linha, né? para poder oferecer para o atleta, para os primeiros colocados, uma lembrança aí que vai durar bastante tempo legal? vamos lá, vamos ver os troféus galera, como eu estava dizendo, aqui está os três primeiros troféus já estão prontos aqui, estão secando, tá certo? já foram montados, foram dados uns retoques estão secando os outros seis estão sendo lixados lá, tá? estão sendo lixados assim que tiverem a parte de listal ok, vai ser invernizado vai ser pintado o pedestal e montado, depois vai ser feito os retoques que sempre, por mais cuidado que a gente tome, sempre dá um pontinho aqui, um pontinho ali e tem que ser retocado, tá bom? então tá aqui, ó esses aqui são os três primeiros, são da categoria adulto individual aí faltam os das demais categorias aí, beleza? então tá aí, ó os troféus estão prontos, os troféus da... que vai ser oferecido na premiação da quinta edição da Copa Caixara de Trim Esportivo Bertioga 2023 Bom, galera, como vocês viram aí, os três primeiros troféus pra... que serão oferecidos na premiação da quinta edição da Copa Caixara de Trim Esportivo Bertioga 2023 estão prontos aqui, tá? estão secando ali o verniz e a tinta, pra seca bem, tá? pra poder embalar e os outros seis já estão em andamento logo logo vão estar nessa fase também, tá certo? mas os troféus é apenas um dos detalhes necessários pra gente realizar uma competição, tá? então esse é um dos detalhes nós, como eu disse, nós optamos por troféu artesanal que são troféus que a gente identifica a atividade, né? e por ser uma coisa mais personalizada, né? do que aquelas medalhinhas lá que vende ali por três, quatro reais lá na casa de artigo esportivo que a gente cola a etiqueta, passa uma semana e a gente tá tudo desbotado lá e era enferrujando tem uns troféus também, que aquilo parece que é vendido de baseada todo mundo que faz competição usa o mesmo troféu não sei que raio que tem, onde é que compra aquilo deve comprar lá no 25 de março tá certo? aí nós optamos por uma coisa mais personalizada esse vai ser a última vez que nós vamos usar esse modelo aí as próximas edições já vai ser um outro modelo de troféu certo? a praia tá começando a encher vai ser um outro modelo de troféu, tá? então vamos tentar não repetir muito o mesmo modelo em competições no máximo três, talvez quatro competições a gente já muda os troféus, né? o formato, o modelo deles lá se vai ser de mesa, se vai ser troféu, medalha a medalha também, já estamos vendo aí já já estamos vendo aí já a possibilidade de mandar cunhar as medalhas medalha com pontos turísticos aqui de Bertioga aqui o ponto que mais identifica a cidade é o Forte, São João fica lá na entrada da barra então nós vamos tentar fazer alguma coisa alguma coisa relativa ao Forte, São João pra pôr nas medalhas tá? de um lado o Forte do outro lado alguma coisa relacionada ao esporte a atividade esportiva, o stilinque no caso, né? então nós vamos fazendo aí como eu tava falando esse é apenas um detalhe faltam os demais, né? que é alvo as telas de proteção a fita pras raias o local onde vai ser feito a parte burocrática que é a mais cansativa, né? essa eu tô cuidando dela que é a parte de documentação antes pra gente fazer uma competição aqui na cidade a gente precisava bastava apenas fazer um ofício lá pro secretário de esporte ou pro diretor de esporte pedindo o espaço pra gente fazer a competição e o cara liberava e tá tudo certo agora não depois da pandemia primeiro proibiram as competições, né? ficou parado um bom tempo depois quando foi retomando agora a burocracia aumentou nós temos que fazer um projeto do que é a competição quantas pessoas vão vir quem são responsáveis a duração da competição etc, etc, etc e submeter lá a apreciação primeiro do secretário de esporte pra ele dar uma olhada se ele achar que tudo ok ele manda a gente dar entrada no protocolo da prefeitura e esperar os trâmites lá vai ficar voando pós ano de mês e mês até chegar na mão dele ou do prefeito pra autorizar ou não na maioria das vezes eu acho que eles autorizam não tem porque não autorizar tá certo? então essa parte aí a parte burocrática a parte de documento é tudo comigo tá? a outra os outros meus auxiliares estão tratando aí das outras dos detalhes ah, essas coisas todas aí tá certo? então é isso aí, galera tá aí os troféus agora nós vamos concluir essa parte e vou correr atrás dos outros detalhes pra ajudar a galera também pra concluir que eu faço a parte de burocrática mas ajudo também nas outras partes também e tá no dia lá a gente sentar a ler legal? um grande abraço a todos até o próximo vídeo bye bye tchau, fui